Me diga uma coisa, é verdade que você ia para a Feira de São Cristóvão? Quer dizer, a Feira de São Cristóvão é coincidíssima, é quase que um Nordeste e você fazia, sei lá, improvisar, porque tem cantadores lá, cantores, poetas populares... É, a Feira de São Cristóvão é muito concorrida da Nordeste... Diz que você uma vez ganhou dinheiro lá para depois distribuir, é verdade isso? É, eu fiz isso, eu encontrei um poeta já com a viola, já com o público, o difícil é fazer a roda, né? E ele estava tocando e eu fui me aproximando da imposição de guerra que eu pedi, emprestado a viola de um ceguinho que estava lá, pedindo esmola. E eu fui, me preparei para o combate, ele viu que eu estava em posição de combate e soltou, soltou brasa, né? Eu me lembro que ele começou dizendo, sou o cantor de Pernambuco... Na viola, sou... O tutor na viola ajuda aqui, né? É, sou o cantor de Pernambuco, do Grande Leão do Norte. Não respeito o cantador que seja ele o mais forte, pois vindo cantar comigo é melhor copar a morte. Aí o pessoal aplaudiu, botando dinheiro no chapéu do cara, eu entrei e disse, Seu verso foi muito forte, na rima não me rebaixo, pois eu sou da Paraíba, da terra de mulher macho, e vou mostrar para o povo que eu boto o linhão abaixo. Começou ali, com dois chapéuzinhos, no final, né? Meu chapéuzinho ainda estava ali. Eu dei a metade a quem me prestaram a viola, eu acho que tanto sabia ir para uma barraquinha lá e distribuir com os amigos. E você repetiu isso algumas vezes? Fiz, eu gostava, eu costumava, não costumava, mas algumas vezes... O encontro com o nordestino e tal, né? Eu ia para lá, porque geralmente de domingo eu ia muito a São Cristópolis. Eu ia muito, eu gostava muito de ir ali, porque eu fazia a minha própria feira, e ali eu tinha a oportunidade de reencontrar amigos, pessoas da Paraíba, do nordeste, e tal, e até porque na segunda-feira, na segunda-feira, ali eu falo interessante, na segunda-feira o meu escritório de advocacia se transformava, assim, numa espécie de consulado dos nordestinos, né? Porque o meu escritório era tido no domingo, eles sabiam que esteve lá, e havia coincidências incríveis. Eu recebi, por exemplo, uma carta de uma senhora do interior da Paraíba, do Serdol, do Serrão da Paraíba, dizendo que uma senhora aflita, preocupada, sofrida, porque um filho havia desaparecido há cinco anos, há três anos, ou quatro, cinco anos, que estava no Rio e já tinha mandado notícias para tudo quanto foi absurdo, aqueles programas de rádio, aqueles programas específicos que ficam dando notícias sobre pessoas ausentes, e ele e a mãe não tinham notícias do filho. E pedia a mim que eu tentasse localizar o seu filho no Rio de Janeiro. E dizia o nome do filho. Fácil, né? Como se fosse fácil, achada. E dizia o nome do filho, mas ele dizia, olha, ele é conhecido como Zé de Pitú. Até porque, né? Zé de Pitú. E eu recebi a carta e coloquei, assim, na minha capã, e recebi na sexta-feira a carta. No domingo eu estou em São Gustavo. E eu, depois da cantoria, com aqueles poetas, nós fomos para uma barraca, tomar uma cervejinha lá com os amigos. E eu converso, começando com aquela roda de paraibanos, de nordestinos ali, e eu digo, mas você vê como são as coisas. Eu recebo carta da cidade tal, da Paraíba, de uma mãe aflita, porque há cinco anos que não vê o filho, um tal de Zé de Pitú, esse irresponsável, que não dá para dizer a mãe, a mãe é que morreu. E o cara virou e disse, quem, doutor? Zé de Pitú? Zé de Pitú trabalha em Iaúma, é pedreiro. E todo sábado, todo domingo, ele vem para a feira aqui. Ele diz, pelo amor de Deus, mande localizar Zé de Pitú. Meia hora depois, lá vem Zé de Pitú. Quando chegou o cara com o Zé de Pitú, o Zé de Pitú, você que é o Zé de Pitú, tem a sua mãe aflanta, eu sou. Se quer que ouve. Ele diz, não, doutor, é que eu fiz uma besteira lá. Eu dei uma facada, o cabalhão era fraco, morreu. E eu, com medo, vim embora, não disse a minha mãe o endereço, porque esse da minha mãe comunicava à polícia, o senhor é preso, então estou aqui, estou aqui escondido. Eu mandei chamar um fotógrafo, tirei a fotografia, abraçado com o Zé de Pitú. E foi aquela furia, na segunda-feira, eu mando uma carta para a mãe, dizendo, atenção ao seu pedido, procurei Zé de Pitú e localizei, né? Já imaginou que... E mando a fotografia. Foi bem, para essa, eu fiquei como um Deus pequeno, mas a partir daí, se espalhou uma notícia que eu descobri. Tome carta, se eu nunca mais encontrasse a Zé de Pitú. Então, a filha de São Cristóvão também tinha esses aspectos favoráveis.